Bastante gente tenta aumentar o preço sem justificar isso. Ah, eu vou pular de 10 para 15. Aí está todo mundo cobrando 10. Por que você está cobrando 15? Se é exatamente a mesma coisa que você está fazendo. Aí você vai perder cliente. A maioria das pessoas faz exatamente isso. Eu acho que eu corto melhor do que os meus concorrentes e eu vou aumentar R$5,00 o meu corte, R$2,00 do meu corte. Aí vem aquela avalanche de pessoas reclamando e você simplesmente não consegue manter aquele preço e tem que recuar e tem que baixar o preço e tu vai ficar eternamente refém do teu cliente. O que é um outro problema. O teu cliente precisa entender que o teu corte vale muito mais do que tu está descobrando hoje. Outro ponto também. O cliente sempre vai reclamar. Não importa. Mas se tu conduzir o teu negócio só com o que o cliente fala, tu não vai conseguir dar um direcionamento correto. Eu sei que o cliente sempre tem a razão, mas ele não pode gerenciar o teu negócio. Ele não pode dar direcionamento para o teu negócio. Então tu não pode só escutar a opinião do cara que está te falando. Cara, R$15,00 está muito caro e não sei o quê. Tu não pode ceder para poucos clientes que vão falar isso quando tu aplicar a estratégia correta. Então tu não pode ceder para o teu negócio.